Acompanhar o desenvolvimento do tratamento de pacientes diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço é o objetivo da pesquisa HN43, um estudo inédito realizado no Brasil. No início da pesquisa a gente se deu porque hoje em dia para tratamento de tumores de câncer de cabeça e pescoço a gente tem diversas opções terapêuticas, tem diversos tratamentos possíveis. Tanto quando a gente vai falar de radioterapia tem diversas técnicas possíveis, tem técnicas mais modernas, tem técnicas mais antigas e também na quimioterapia a gente tem diversas técnicas, diversos medicamentos podem ser utilizados assim como na cirurgia também tem suas variações. A gente sabe que hoje os tratamentos chegaram a um ponto que tem ótimos resultados mas a gente precisa avaliar uma coisa que falta, que ainda não é avaliado e nunca foi bem avaliado no mundo, é a qualidade de vida dos pacientes. O que a gente pretende com esse estudo é avaliar qual seria os tratamentos que dão uma maior qualidade de vida para os pacientes que vão fazer essa terapêutica. Isso poderia possibilitar a gente uma melhor escolha e personalizar o tratamento. A gente saberia, por exemplo, quais pacientes que teriam mais qualidade de vida com cada tipo de tratamento. Depois que divulgou a nossa pesquisa entre especialistas de radioterapia, quimioterapia ou cirurgia vários outros hospitais importantes no país, como o Hospital do Câncer de São Paulo, o Inca no Rio de Janeiro o Hospital Heliópolis, hospitais desde o Ceará até o Rio Grande do Sul se interessaram pela nossa pesquisa, entraram em contato com a gente e a gente conseguiu juntar todo mundo num grupo com o mesmo objetivo o que vai nos possibilitar dessa forma incluir um número muito maior de pacientes ter um número muito mais variado de técnicas e estratégias de tratamento que no final a gente espera que vai se reverter numa evidência muito mais sólida e muito mais útil para a sociedade brasileira. O doutor Marcos Santos, chefe do Centro de Alta Complexidade do Hospital Universitário de Brasília nos explica como funciona o preenchimento do questionário HN43. Para que fosse facilitada a coleta de dados, nós desenvolvemos uma plataforma online cujo endereço é www.hn43brasil.com todas as instituições envolvidas nessa pesquisa estão representadas aqui pelos seus respectivos logotipos eu vou clicar aqui no nosso instituição, o Hospital Universitário de Brasília a gente é pedido a nossa senha e aí abre para mim três opções numa primeira consulta eu vou preencher os dados relativos à patologia do paciente os dados relativos ao paciente gênero, data de nascimento, escolaridade, estado civil, renda familiar número de moradores na residência se a gente tem um problema social muito importante com pacientes com câncer de cabeça e pescoço como é que está a questão do afastamento do trabalho outras patologias se ele continua fumando, bebendo detalhes do tumor, qual é o tamanho do tumor se tem acometimento de linfonodos no pescoço depois a gente vai anotar todos os dados do tratamento cirurgia, quimioterapia, radioterapia tudo isso vai ser considerado depois no final quando a gente for fazer as comparações depois eu tenho aqui o questionário são dois questionários que a gente aplica em todos os pacientes o primeiro deles é um questionário geral sobre qualidade de vida são 30 questões, é o chamado QLQ30 e depois, finalmente, o questionário HN43 que são 43 perguntas direcionadas para sintomatologia desenvolvida pelo paciente que tem câncer de cabeça e pescoço uma vez aplicado esse questionário com o paciente à nossa frente a gente já salva essas informações e todas elas são mandadas para o banco de dados que vai ser posteriormente analisada pela nossa equipe de estatística a ideia da gente é comparar, fazer uma curva e ver se o tratamento conseguiu melhorar a qualidade de vida desses pacientes um questionário isolado, o primeiro, não quer dizer nada para a gente o paciente pode ter uma qualidade de vida ruim por outras causas que não há doença e que com certeza não estarão relacionadas ao tratamento então a gente quer ver a variação dessa qualidade de vida se o tratamento consegue melhorar a qualidade de vida aí se daria um tratamento mais eficaz quanto a esse objetivo aí e e